Fala pessoal, beleza? Já pensou em ter aí no seu WhatsApp, olha só, figurinhas animadas? Pois é, o aplicativo liberou na data de hoje essas figurinhas para a gente poder utilizar e mandar aí para os seus amigos figurinhas animadas, tá? Tem algumas restrições que a gente vai falar durante esse vídeo, mas eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se você já for inscrito, lembra de clicar no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então para a gente poder habilitar essa novidade do WhatsApp que são as figurinhas animadas, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o nosso WhatsApp está na versão beta, tá? Então você tem que ter o WhatsApp beta e se ele já está na versão correta que for introduzida, que foi a versão que foi atualizada hoje, tá? Para você saber se você é beta, é simples, é só você vir aqui até a página, né, da onde você instala o aplicativo e ver se está aqui como beta habilitado, tá? Caso não tenha, pode ser que aqui não apareça mais a opção para você que quer entrar no programa beta, porque o programa beta já chegou no limite. Mas eu vou deixar um vídeo aqui em cima que te ensina um passo a passo que você pode conseguir chegar a ser um testator beta, não é fácil, você vai ter que atualizar várias vezes a página ali que eu vou mostrar para vocês no vídeo, mas dá certo, bastante gente que tentou, conseguiu, tá bom? Muito bem, você sendo beta, você tem que vir aqui em novidades, descer aqui embaixo e ver se está nessa versão, que é a 2.20.195.1. Está nessa versão? Então quer dizer que você está pronto para utilizar as figurinhas animadas agora no WhatsApp. Nesse primeiro momento, essas figurinhas animadas, elas não vão estar disponíveis para download, então quem faz normalmente pacotes de figurinhas ainda não consegue criar figurinhas animadas para o WhatsApp. E também por enquanto existe apenas um pacote, tá? Que eles estão testando, então muito provavelmente vai chegar mais pacotes em breve. E como que eu faço agora para instalar esse pacote? Bom, nós vamos clicar aqui no canto na carinha, aí você vai ter acesso a todas as suas figurinhas, você vai vir aqui no canto e clicar na última, aqui ó, no sinalzinho de mais, que é para você ir para os pacotes de figurinhas que você tem aqui no aplicativo, tá? Que tem na loja de figurinhas. Você vai ver que logo aqui em cima tem esse pacote, que é o Playful, e ele é o pacote animado, tá? Então a gente vai clicar aqui no canto para poder fazer a instalação dele, e depois de feito o download a gente já consegue executar e usar. Olha só, se eu clicar você vai perceber, ó, que cada um é mais bonitinho que o outro, né? Olha, totalmente animado. Muito legal, né? Agora vamos enviar isso lá para ver como que funciona? Então eu já estou aqui no meu grupo de teste, tenho aqui ó, minhas figurinhas, olha, todas já animadas, funcionando aqui de forma animada, vou enviar para a pessoa. Olha só que legal, ela executa e fica executando em loop. Muito legal, né? Então olha só que bacana que foi liberado aqui no WhatsApp Beta, tá? Esse recurso provavelmente ele deve estar chegando aí para o WhatsApp em pouco tempo, tá? Então basta a gente aguardar um pouquinho que vai chegar para todo mundo esse recurso aqui, que é um recurso muito legal mesmo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.